preferência usar em jejum, isso mesmo. E o primeiro deles, auxiliar no emagrecimento. Quem não quer, hein? E antes de mais nada, eu quero te dizer que esse alho em jejum, ele deve ser consumido preferencialmente com água. Mas fica até o final que eu vou te ensinar como fazer. Bom, o alho, ele auxilia no emagrecimento por ser um potente termogênio. Então termogênio quer dizer que ele acelera o metabolismo. Então ele vai ajudar a queimar tuas calorias. Ele vai aumentar o teu gasto de energia. Segundo benefício, o alho melhora pele, cabelo e unha. O alho é fonte de diversas vitaminas importantes que vão impactar diretamente na qualidade da pele, cabelo e unha. Vai impactar tanto a qualidade como a velocidade de crescimento. Então pessoas com unhas amareladas, quebradiças, cabelos mais ressecados, quebradiças também, essas pessoas podem se beneficiar com o uso diário de alho. Terceiro benefício, o alho ajuda a eliminar toxinas do organismo. Estudos apontam que o alho possui ativos que potencializam a desintoxicação do organismo. Isso em relação a diversos agentes tóxicos. E além de eliminar toxinas, ele ajuda a prevenir o acúmulo de outras toxinas. Quarto benefício, o alho ajuda na eliminação de parasitas intestinais. Ou seja, lombriga, verme. O alho possui um composto sulfurado chamado alicina. Tudo do alho é salicina. Que garante uma ação antimicrobiana, antiviral e antifúngica. E dentre esses superpoderes, ele ajuda a eliminar bactérias ruins do intestino. Então facilita com que o seu intestino elimine mais facilmente lombriga, verme. Vai ser só isso? Não, mas pode ajudar. O alho ajuda a melhorar a flora intestinal. Quinto benefício é o que todo mundo está precisando agora. Claro, além do emagrecimento. Claro, além de dinheiro. Bom, agora todo mundo está precisando melhorar a imunidade. É rico hoje em dia quem tem imunidade. Você pode ter conta no banco com milhões e milhões. Você precisa de imunidade agora. Se você não tiver imunidade, seus milhões vão voar. E o alho é rico em fitoquímicos que ajudam a prevenir, a controlar e até mesmo a curar várias doenças. E esses fitoquímicos são importantes promotores de saúde do nosso corpo. Sexto benefício é que o alho melhora doenças inflamatórias. Praticamente todas as doenças têm um componente inflamatório. E os compostos sulfúricos do alho melhoram isso também. Eles têm ação anti-inflamatória. Eles melhoram a resposta do organismo a agentes externos. Eles controlam essa resposta para que você não ataque suas próprias células também. Muitas pessoas adoecem devido a um problema chamado de inflamação crônica. Todo tempo inflamado. Sétimo benefício. O alho ajuda no controle da pressão arterial. E esse talvez seja um dos maiores benefícios do alho. Eu vejo o alho... Quando penso em alho, eu penso sempre em regular pressão e antibiótico. Mas foi a doutora Pamela Mason que mostrou que o alho pode reduzir os níveis de pressão em até 10% dos casos. Isso porque o alho possui um efeito anti-hipertensivo. É anti-pressão alta. Por causa da liberação de quê? Alicina. Agora olha só. Existem contra-indicações. É uma comida? É um alimento? É. Mas se você exagerar e se usar inclusive todo dia, você pode se complicar se você tiver alguns fatores de risco. Então tanto a ingestão do alho natural como a cápsula existem contra-indicações. Então se você se encaixa em algum desses grupos que eu vou falar aqui agora, antes de consumir o alho, converse com seu médico, com seu nutricionista, para não ter complicação. Ou seja, pessoas com problemas na coagulação do sangue, tem o sangue muito fino, pessoas que tem sangramento gengival, sangramentos uterinos, a menstruação muito forte, muito intensa, ou então menstruam várias vezes por mês, ou então tem sangramento através de vômito ou diarreia. Essas pessoas não devem usar o alho. O alho afina mais o sangue. E aí você pode ter problemas de sangramento. Pessoas que vão se operar, estão se programando para se operar, não pode, porque pode sangrar um pouco mais na cirurgia, dá trabalho para o seu cirurgião. Mesmo que seja um procedimento dentário. Ou então pessoas que já fizeram cirurgia há pouco tempo. É difícil sangrar depois da cirurgia por causa do alho, mas evita um pouco. Pessoas que estão usando ômega 3, vitamina E, pessoas que usam óleo de crio, tudo isso junto com o alho, pode aumentar mais ainda o sangramento. Porque todos esses produtos fluidificam mais o sangue, mas aí pode fluidificar demais. Pessoas que usam anticoagulante, pessoas que usam ginkgo biloba, castanha da índia, todos esses remédios que podem afinar o sangue, devem ter cuidado com o alho. Assim como pessoas que tiveram trombose, que usam marévan, que usam xarelto, usam remédios que mexem na coagulação. Como pessoas que têm arritmia cardíaca ou doença cardíaca, também usam remédios para afinar o sangue. Já pessoas que têm pressão alta, que usam remédios para baixar a pressão, também tem que conversar com o cardiologista. Porque o alho, junto do remédio para a pressão, pode baixar demais. Então você tem que ficar atento. Pode ser até que você nem precise mais do remédio da pressão, depois que você começar a usar alho. Então tem que conversar com o teu cardiologista. O problema é que eles às vezes acham que isso não é nada, que não serve para nada. Então esse aqui é o problema. Outra coisa, pessoas que têm pressão muito baixa. Tem gente que tem pressão 8x6, 10x6. Tem que ter cuidado com o alho, que pode baixar demais. A questão é, sempre escolha opções saudáveis, mas converse com o seu médico. E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus do coração. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.